Galera, não é por nada não, mas tem um carro vindo aqui, cara. É o Grimm que matou a gente! Filha da pu... Hey, motherfucker! Hey! Hey! Mata uma porrada, mata uma porrada, mata uma porrada! Alá! Alá! Entra num carro, entra num carro, deixa eu pegar o carro não! Entra num carro com ele, cara! Puta! Ah! 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 Lá, lá, lá! Uuuuh! Uuuuh! Olha a camisa do cara, velho! E, ó! Dá pra pegar os itens aqui, ó! Cara, dei um last hit no gringuei ali! Eu tava fugindo com o carrinho, dei um soquinho no gringuei, velho! Opa! Opa! Ih, um piado aí! Ó, pega o coach aí! Peguei tudo! Peguei! Pô, roubei, roubei, roubei! Alguém, alguém por acaso tá com a munição da pistola aí? Eu peguei a pistola! Pera aí, deixa eu ver! Não, não, peguei, eu peguei! Toma aqui, como é que dropa isso? É, clica no botão, lado direito! A gente tá de carro agora, vambora! Pera aí, deixa eu matar esse zumbi aqui, velho! Vamo pra treta! Mano, que merda essa que cai na minha mão, velho! Eita, errei a flecha mesmo, velho! Terror, acertou o carro! Tu acertou o carro, cara! Ah, não acredito! Toma, zumbi! Vamos recuperar a flecha aí! F***, não! Nossa, você vai mostrar aquela aí! Isso é só um outro bichão mesmo! Tá aqui a flecha, Pratis! Tá aqui no chão, ó! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá aquela aqui, ó! Aí, valeu! Galera, esse carro só cabe duas pessoas! Que merda, velho! Mano, só mais a gente tá caindo no rio! Pois é? Vamos ver se não tem nada no inventário dele aqui! Daí, depois a gente segue a pé! Tem como uma bagazolina desse maluco aí? Agora! Military Great Termination Designed to Fit 40 Rounds! Isso aqui não serve pra pistola, né? Essa... Essa military! Eu acho que não! Ah, pior é que é meio complicado esse esquema de munição aqui! Meu espaço eu tenho, eu pego, mano! Não, não tem espaço! Cara, vamos fazer o seguinte! A gente tá aqui em... Shelton Farm! Se a gente for pra cima, vai pra cidade que a gente tava, né? É, vamos voltar a pé, então, lá! É pertinho, não é tão longe, não! Toma, olha só! O tempo que a gente tá indo a pé, um pode ir caminhando e o outro vai e volta, tá bom? Vambora! 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 Entra aí, cara! Quem vai? Vai lá, Pratis! Vai lá, vai lá, vai lá! Tá bom, beleza! Vai andando, Roma! Vai andando aí! Vamo lá, vamo lá! Vou passar um cara esbelto aqui, atletico pra caralho! É minha barba gigante! Ó, não vai me atrapalhar, não! Opa, peraí, peraí, peraí! Chega aqui, chega aqui no carro! Dá pra ir todo mundo! Dá pra ir todo mundo! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Olha só, dá pra ir aqui atrás, ó! Como você mudou? Como você mudou? F3! F2, F3, F1, F1, muda posição! Ah, que loucura, cara! E o F6 faz o quê? E o F6 faz o quê? Rebola! Não sei, não tem aqui! Quebrou, quebrou! Uau! Rebola! Tá em que sim! Ah, mudou! Pô, cara, eu tô embaixo do baú aqui, mano! Que foda, nego! Mas você me chama mesmo, hein, cara! Vamos matar os zumbis primeiro, calma aí, galera! Ah, ninguém acerta o tiro de mim aqui! Nossa, viado! Vamos atropelar os crackud aqui, calma aí! Atropela, atropela os crackudão, hein! Toma, vamos pro cozinheiro crackud! Tá dando bug muito bruto! Pronto! Beleza! Eu tô vendo o zumbi morrendo se atropelar! Beleza! Ih, o carro vai explodir! Ih, tá batendo no carro! Não pode, não pode atropelar! O carro vai explodir! Vambora, vai! Mano, o zumbi vai explodir essa porra desse carro! Eu acho que o zumbi vai atropelando os zumbis, pede vida o carro um pouco! Pede vida, né? É, tá bem ágil! Ah, mas tem que atropelar, né, velho? Tem muitos zumbis! Vamos... Vamos explodir essa porra, gente! Quer parar aqui do lado? Quer parar aqui pra reequipar? Falei, o que a gente matou? Foi a chacina aqui mesmo, matou o Serra! Deixa eu pegar a matou o Serra! Ah, meu... Ah, não! Calma aí, tem a porra de um zumbi! Calma aí, tem a porra de um zumbi! Cara, eu tô no cudo aqui! Entra no carro, entra no carro! Entra no carro, Roma, entra no carro! Vem, Roma, vem, Roma! Aqui! Corre, Roma, corre, Roma! Corre, 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 Corre! Mano, que bicho nojento! Que bicho nojento! Entra, Roma! Entra, entra aqui no carro, caralho! Entra no carro, caralho! Ah, que delícia, cara! Vamos sair daqui! Aqui a gente não é bem-vindo! Que porra é essa? Tem helicóptero no jogo? Aqui, aqui na direita, uma base militar, eu acho, velho! Ô, louco! É a base militar! Ah, cara! Vamos ver, tem um cachorrinho aqui, calma aí! Calma aí, calma aí! Tem um cachorro zumbi! Tem um poder colher aqui, ó! Vamos querer entrar aí dentro mesmo? Vambora! Vamos tentar ver se tem alguma coisa! Véi, vai dar merda isso! Tem, tem bastante que tem aqui, velho! Ó, vai dar por trás, vai dar por trás aqui! Por trás é melhor, vai! Hum, isso, hein, velho! Que delícia! Não de mim, não de mim, não de mim, não de mim! Ai, meu Deus! Já tá vindo! Filho da mãe! Ai, meu Deus! Tenta arrumar, não vamos tentar matar esse filho! Que viado, seu astronauta aqui, louco! Que loucura é essa aqui! Oi, cara! Oi, olha, olha! Por como, cara? Help me play! Help me play! Calma aí que eu tô pegando o motosserra! Help me play! Tô prendendo e tirando essas porras da mão aqui! Vem! Vem! Vem que eu mato! Vem que eu mato! Dá essa porra! Vem, motosserra! Caralho, o cara tá... O cara do... 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 Gastronauta laranja! Vem! Vem, cachorrinho! Ó o cachorrinho! Caralho, parece um pônei! Parece um pônei! Opa, o que que é isso aqui? Soda! Química! Ó, opa! Pega, pega! Matamos o Heisenberg! Ó o cachorrinho aqui! Eu não quero ser chato! Aí de onde eu acho que eu acho que é isso aqui? É aquele... Uma faca! Militar! Beleza! Se esse cara tá vestido com essa roupa... Com certeza aqui deve ser uma área... Eita caindo a rodatividade, galera! Olha aí! Tá caindo aí ou não? Não, não! Aqui tá vindo 100%! Então vamos... Não sei como é que eu acho que aí é treta, hein! Vamos explorar! Vamos explorar! Entrou, patiou! Vou na frente que eu tô com o motosserra! Vamos lá! Vamos lá! Só vai, jovem! Vamos lá, cara! Olha na frente! Esse relógio parou o tempo! Aqui, ó! Pega a química aí do Heisenberg! Tablet! Ó, tem um caracudo ali, ó! Vamos pegar o Heisenberg! Vem! Põe o pau nele! Sei o meu nome! Ih, tô apanhando! Ai, meu Deus! É metafetamina! Faz isso com as pessoas! Ai, meu Deus! Tô! Ai, meu Deus! Sai, Heisenberg! Sai, Heisenberg! Ai, meu Deus! Sangue pra caralho! Ai, meu Deus! Como é que esse caracudo tem sangue? Nossa, mano! Olha aqui atrás! Rail! O que é rail? Não sei, trilho? Tô com 60% de vida! Eu vou ter que usar esse tablet aqui! Vou usar a droga dele! Eu tenho uma vacina aqui, Fica! Eu achei! Uuuuuh! Achei uma loucona aqui, véi! Munição! Munição de arma aí, ó! Opa! Achei... É Viper? É Viper? Viper! Viper! Vem! Vem! Peguei! Eu achei a Viper! Manda aí! Vambora, galera! Quem quer crossbow? Quem quer crossbow? Eu quero! Não, dá pro Roma que ele tá sem arma! Eu tô sem arma! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, galera! Aqui, cuidado! Outro Heisenberg! Vem! Matei! Matei! Caralho! Dropa aí, ô! Tá, pega aqui, ó! Pessoal, não esquece de upar a porra do level! Tem isso também! Dropei, dropei! Olha, aqui embaixo tem munição pra quem tá com arma aí, ó! Deixa eu ver! Tô indo aí! Tem química, tem a porra toda aqui! Essas químicas aí eu acho que é pra manter a atividade, tá ligado? Pra gente não morrer por causa da atividade! Tá, eu acho que isso aqui é um lugar muito módulo de foco que é perigoso, cara! Vai da merda isso aqui! Onde é que tá as munição? Eu vou upar minha porra da vida aqui, healing! Ah, sem espaço! Pronto, upei! Não sei se dá pra upar mais! Tô com 25 pontos, é isso? Como é que faz o meu goleito? Aperto o G, Skills! Aí você consegue upar os pontos, eles têm pontos de experiência pra upar, entendeu? Aí você tem que ver ali, eu não sei aonde que... Vitalidade, ó, tem um negócio de vitalidade! Legal, imunidade, dureza, força! São 5 pontos de experiência que você vai matando um zumbi e você vai ganhando! Tá ficando a noite já, safados! Vambora, vamos sair daqui! Vamos subir aqui no segundo andar! Vambora, hein! Vem, 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 vem! Mano, tá ficando muito vissado nesse jogo aqui, filho! Vem, Rom, pra trás, pra trás, aqui, pra trás! Vamo subir o segundo andar aqui, tem aqui, ó! Vem! Olha só, os químicos, os químicos não pegam que eu não sei pra que que é! Mas a vacina é pra te se curar da radiatividade! Ah, beleza! Então, dropem os químicos que não vale a pena ficar por enquanto! Olha, tem porra nenhuma aqui em cima, cara! Se tiver esse helicóptero, isso é tão legal! Verdade! Nossa, essa vida louca, assim! Então, aqui, acho que a gente tem que encontrar mais essas vacinas, essas coisas, assim! Será que dá pra ir por aqui? Não a base militar! Não, pula, não! Que tu vai quebrar a perna! Nem pula! Nem pula! Vai quebrar a patinha aí! Vambora! Tem sempre drop! Que porra é essa aqui? Metal sheet! É pra quê? Pra fazer base, né? Eu acho que é! Tape! Será que tape cura machucado? Eu acho que é pra fazer craft! Se você juntar com uma outra coisa, é! Dá pra combinar, cara! Ah, tem craftagem, galera! A gente não pode esquecer disso! Olha só, galera! Aperta o craft aí no Y e vai em vida! Olha como é que faz... Como é que faz as coisas! Agora dá pra prender! Deixa eu ver aqui! Ó, aperta no mais, ali tem lá, dois... Um químico, mais um tijolo... Sei lá, o que faz umas paradas muito loucas aqui, cara? Piora, olha só! Tem umas paradas bem loucas! Ô, Nelio, eu dropei pra ti um negócio pra te curar tua perna! Valeu, obrigado, cara! Nada! Ô, véi! Ah, achei que quando a gente ia pegando os itens... A gente pode ir depois de ir no craft e ir craftando mais coisas daí! Tipo, se tiver os itens necessários, pode craftar daí coisas novas, sério! Pode que! Mas será que se você morrer, você perde tudo? Eu acho que sim! Até o nível perde! Antigamente era assim! Antigamente, quando jogava, eu perdia nível, eu perdia tudo! Beleza, eu recuperei vida aqui! Show de bola! Vambora, galera! Tranquilo! Vambora, vambora! Fica aí na frente ali, matar os Krakuda ali! Não, deixa eles lá! Não, eles dopam arma! É militar! Eu vou matar na motão se a... Eu tenho arma aqui, se quiser eu mato, velho! Cadê? Cadê os Krakuda? Não, não, não... Deixa o... Não, não... Não gasta não, Prat! Não gasta não, porque você pode... É... Pode precisar disso aí! Ela mata a pôr depois! Sumiram aqui! Bom, vambora! Vamo seguir em frente! Tá ficando a... Ó, tem o que pode ser aqui no chão! Tablets! Pera aí! Pera aí que é bom! Pera aí que é bom! Peguei! Isso aí eu acho que é pra purificar água, né? Se pá é... Pode crer! Pode crer! Bom, vambora! Ih, cara! Agora vai ser foda! Tem... Tem lanterna no carro? Acho que tem! Estou chegando no carro agora! Pera aí! Qual é aquela lanterna? Deixa eu ver aqui em opções, controle... Pronto! Lá, 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 lá! Teras G, reload... Bora, só que ele vai explodir! Pô, se eu não tiver alguma coisa, velho! Eu sou sempre o cara que fica aqui embaixo, né? No porta-malas! Você é o refém! É! Você é o refém, cara! Eu sou o refém, tá ligado? Estou sempre aqui! É... Se alguém souber aí como é que faz pra ligar a luz, eu... Eu... Peta o Elis, né? Não, Elis é tipo... Vai, cara! A gente vai lá pra gente... Vai, corre na penumbra mesmo, cara! É uma penumbra! Ah, eu acho que se a gente encostar esse carro, ele explode, velho! Sim, eu também acho! Nem mostra a vida do carro, né? Que loucura! Pois é, tem que ir na... Manhã-rosa agora! Papararapá! Opa! Zumbi de... Zumbi militar! Deixa eu matar ele! Bem, zumbi safado! Vem! Vem que eu vou te pegar! Nãe, muta da... Agora... Pra atacar em um amigo, uma motosserra! Pela... Habla Espanhol, muchacho! Toma, safado! Não, não dropou nada! Pô, ele bateu ainda! Safado! Nossa, tacolho é o porra do carro do posto, hein, viu, né? Fim! Vambora! Nem vi batendo! Porra! Que porra é essa aqui? Ó, porradão! Nada, né? Aí eu fui no mapa, aí eu fui no mapa, essa direção eu fui no mapa Quer ver se tem alguma coisa no túnel, por acaso? Vamo ver, vamo lá, vamo lá ver, vamo lá ver Vamo ver se tem uma luz no fim do túnel, Badum Vamo ver se tem uma lanterna lá, né, pra nos guiar aqui Porque tá faltando luz pra nós Tamo no topo do mapa No topo do pitch Opa, vou deixar eu atropelar de disputa Será que dá pra atropelar ou você quer... Ah, não, não, vamo descer um desse, vamo descer pra matar um Mete bala nesses cara, cara, mete bala Mete bala Mais três e... vai Quem tá de grado Nossa, velho Vai Cadê minha... é bem minha flecha Ô Pratis, usa tua munição não, viado Na hora do PV pra ele vai ficar bruto com o negócio do teu lado, hein O que? Opa, galera Não, usa tua munição não, deixa o andarino cortar ele Olha aí, galera Olha só Tem um militar... tem uma roupa militar no chão aqui, ó Pegou aqui, ó Aqui, ó Deve ter mais espaço Você que tá pilado, Pratis, pega aqui, cara Roupa militar Roupa militar Minha flechinha sumiu Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui, ó, no chão Ih, ó Aqui, ó Eu vou levar... Ah, aqui, valeu Tô levando um carro aqui na frente pra ninguém roubar Tem outro zumbi aqui, calma aí Beleza Cara, tá muito escuro aqui Tô tentando baixar o volume do jogo porque quando ele liga a motosserra eu não ouço vocês Vambora, hein Um, dois, três e... Ah, eu tô apanhando Puta que pariu Viada, shotok de guerra Sandbag? Caralho Sacolinha de areia, dá pra fazer tipo... Uma barre... uma parede? É Uma barricadinha Eu precisava agora recuperar a porra da vida Ah, dá sim, cara Deve ter arma, com certeza Ih, viado Subi Deve ter cuidado com o zumbi, hein Achei uma sniper, cara Opa, show Caraca Claro que não, cara É cagada, amigo Achei uma... Lá, lá, lá Ih, viado Achei um colete Uou, lá, lá, lá Achei um col... Ah, quebrei a perna Puta que pariu Mas é onde o meu colete? Irado, hein Ô, mano Que isso, véi Tá tirando, véi Quebrei a perna, agora Eu tenho que me curar aqui Pois é, aquela... Aquele negócio que nem poderio lá Você tinha achado... Na cidade Era um motor de splint Mas dá pra craftar esse pá, véi Bom, vamo tentar... Que que vocês acham De a gente deixar a nossa investida Para o próximo episódio, galerinha? Pois é, eu acho, então Pois é, cara A gente tem bastante coisa já nesse episódio aqui A gente tá... É muita informação pra vocês Então... Se você tá curtindo essa série aí, cara Dos... Vamos... Prates... Andarilho Eu, o meu nome do Biggamer, cara Deixe seu like Deixe seu joinha aí Se inscreva no canal dos caras Daqui a pouco a gente volta aí, pessoal Um abraço e fica aí, game Veja só Valeu galera Valeu Ai, poppen Aí, como se vc vocês vão? Ok Élinho 인 елей in what would i even do still love such a tendency to prove it's repeat 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 which i don't understand you hr features and expand repeat it also eating a and me times how to get a good money it's not a repeat retention night are it going into the game guys you don't need to choose it's cheating but with all it's got into Tô matando geral nessa porra, velho. Caralho, a gente tá tipo... Tamo pior que Lampião, cara, matando todo mundo nessa porra. Tem motivo, tá ligado? Vamo ali pegar comida. O cara falou... Fucking Russians! O cara achou que a gente é Russo, da onde, velho?